E aí galera que assiste meu canal tudo bom com todos vocês sejam bem vindos a esse vídeo vai se inscrevendo no canal e deixando seu like para você ficar recebendo vídeo novo hoje galera tô trazendo um vídeo aqui muito top do tipo casa de rico versus casa de pop para você ver como é tão idiota você chegar na casa do rico você vê o lado diferente da casa do rico para casa do pop todo lugar é tudo diferente como por exemplo você chega na casa do rico você vê que tem vários carros vários tem vários carros tem a chevrolet tem a limonize ou limonalize ou limonize isso limonzine e na casa do pop só tem carro tá a única coisa que tem na casa do pop é só carro você chegar lá e se você perguntar se tem táxi a única táxi sei lá é o cavalo a carroça e o senhor senhor de 39 anos na tarde eu acho bonito ver uma coisa daquela ali pelo menos meu avô ele tinha eu tinha uma carroça né eu andava muito não sei que foi a primeira vez quando eu tinha uns sete oito anos de idade mas eu gostava muito de andar de carroça um jumento cara cara jumento é a coisa mais top do mundo para você ver que eu acabei de comer né comi uma meia hora atrás mas aí tá tudo tranquilo quando eu cheguei na casa do meu avô cara para você ver que a boniteza de ter uma carroça com um cavalo mano é a melhor coisa do mundo cavalo híbrido você sabe que é híbrido velho híbrido é a mistura do da égua com o jumento juntando dois de forma égua jumento uma vez chegou amigo meu perguntando ei sabia que eu tenho um animal ali em casa que o nome dela é juju sério o nome dela é juliana não não o nome dela é jumento mesmo aí para você ver a diferença né na casa do rico tem carro tem moto tem limonize limãozinho limonalize e na casa do povo só tem carroça e cavalo só cavalo é a única coisa que é mais economizante você pode viajar o tanto que for a gasolina que esse cavalo tem ele consome é só capinha pense no cavalo top mano se você e você fizer uma viagem do por exemplo de uma viagem de 500 metros de largura chega lá cavalo morrer de fome aí vamos pensar olha deve ter que ir a gasolina né rapaz gasolina tem já pensado em gastar gasolina em carro mano que consome mano imagina um cavalo que ele consome mais é capim mano comer o capim ali 10 15 minutos o bichinho ali ó rafuziona vum chega lá uns 10 15 quilômetros por hora meu amigo bichão corre mesmo aí se você subir cima do jumento já vai ver o tamanho da correria que esse bicho corre tem jeito não e outra coisa também que eu imaginei mano como é que seria a situação de você entrar na casa do rico e chegar na casa do pobre para você ver a diferença como por exemplo a família do rico é diferente da família do do rock quando eu tô pensando tanto em rock porque eu sou muito sou fanático em rock eu sou fanático em rock para você ver galera que na na família do rock na família do rico sempre tem aquelas pessoas que tem aquelas pessoas assim educado um conversa com outro e tal os filhos podem ser tudo educado sempre tem algum que é mais capimato que é o outro um que é diferente que o outro tem se tem um que é diferente que o outro imagina a casa do pobre mano na casa do pobre é o seguinte você chegar na casa do pobre é só um velho uma senhora só eles dois pronto você chegar na casa do pobre é só isso na casa do rico tudo tem aconselho por fim todo dia porque porque ele mora em moção né agora pode não é tudo em casa de taipo porque mano eu adoraria morar morar na casa de taipo mas na melhor casa do mundo economizante e aí você chega na casa do pobre é o velho mano para você ver que o velho mano toda vez que você chega no velho é a primeira coisa que você chega a prestar atenção é o jeito da conversa desse velho mano o velho de rico é diferente do velho pobre como por exemplo o velho pobre ele ele chega assim ó ele escuta bem e tal e é porque eles usam os aparelhos tipo eu quando estiver lá para frente estou mais louco aí fazendo o que né é a vida aí você conversa lá com o velho e tal e você olha o senhor começa o seu nome ao invés de despais de responde né olha meu filho meu nome é senhor Antônio mas pode chamar de Antônio sabe porque eu tenho uma idade muito é muito abrazado sabe é você sabe eu bebo um pouco de cerveja mas eu tenho minha autoridade de tomar muito remédio você sabe como é que eu sou é o fazer imitar um vovôzinho né às vezes é fácil um pobre quem vai chegar na casa do pobre raiva é mano pobre é pobre vó de pobre é a coisa mais ridícula do mundo para mim eu não acho ridículo para mim eu acho top a mais top do da família do pobre é você ver vó mano vó é a coisa mais top do mundo você chegar na casa de uma vó mano você vai ver do jeito que ela é ela briga e brigar no olho meu amigo não tem como você sair desse local mano você pode sair você pode pular a cerca pular o muro por ficar em cima da casa que houver para achar mano eu me lembro que eu quase apanhei da minha vó mano quando eu derrubei uma coisa mano ela brigou comigo de uma força tão grande que foi que derrubou aí essa minha coisa menino menino eu vou te dar uma pisa menino menino eu vou te dar agora cadê eu vou olha é apanhei sair e senão eu vou te dar uma pisa agora apanhei sair e eu com meio medo né eu falava assim não vou para terminar agora eu vou mas eu vou juntar até eu vou juntar e aí ai dali a vovó alivia agora imagine vovô mano você pode correr com a pressa que ele escorre em cima do jumento mano você correr na frente do jumento é a mesma coisa do jumento que ele ia correr atrás de você e com vovô em cima mano não tem jeito testes aí testes aí na casa de seu avô se você já viu uma você fazer uma fazer uma coisa dessa mano você pode correr 200 300 quilômetros por hora meu amigo do que ter esse velho arregaço bate se pode pode ser se pode ferro que ele chega no lado de você mano que ele já tá parece que pegou uma para chegar no outro lado do mundo porque não tem jeito né para você ver que velho velho de pobre mano é a mesma coisa de você ter esse cara que velho de pobre mano ele trabalha trabalha em roça há muitos anos imagina mano que velho de pobre é a coisa melhor do mundo né agora imagina pobre de rico aí viu por isso que eu tô errando roteiro para mim é uma bosta é para mim é uma bosta tem muita gente chega para mim acha faz aí roteiro para depois dar uma melhorada no vídeo meu amigo canal é meu quem criou foi eu quem botou o nome caife sou eu fui eu quem agita sou eu que importa sou eu e todos sou eu outra coisa diferente na casa do rico é para você ver a diferença das comidas as comidas da casa do rico é diferente da comida da casa do pobre como por exemplo comida da casa do rico e café mano não tem limite é suco é iogurte é pão é eu sei o que biscoito é o que tem tem criança que até almoça no café da manhã mano e tem criança que faz mas existe café da manhã no almoço mano existe a criança almoçar no café da manhã ela vai tomar café da manhã no almoço e aí a diferença de de ter comida na casa do rico na casa do pobre já é diferente tá porque porque na casa do pobre você só encontra duas coisas farofa e feijão mano é farofa é uma das coisas mais top e também ovo né ovo de galinha ovo de frango meu amigo uma das coisas muito top e você viu uns ovos na casa da sua avó mano ovo mesmo ovo aqueles ovos que a gente bota para poder fritar ela é mais ou menos de tamanho amarela mano é uma das coisas mais lindas do mundo se eu tivesse uma galinha aqui e criasse daqui a uma semana essa galinha já tava chocando os 50 ovos eu não sei como a galinha choca porque galinha de pobre choca dura cinco semanas para poder chocar né choca choca 25 ovos agora imagina na casa do pobre comida de casa comida de pobre mano imagina é só você procurar você só vai encontrar só farofa farofa é uma das coisas que tem também no mundo né porque não tem outra coisa que você queira encontrar no monte pequeno mesmo tarde tá sacanagem né e outra coisa também que eu acabei de imaginar que na casa do pobre é diferente você ver que eles são assim brigam por um motivo mesmo a briga são top tá ligado que quando você chega na casa do pobre é um briga com uma coisa outro briga com a outra agora se for de ideia um seria brigando com uma coisa e a vó brigava com outra coisa falando outra coisa diferente eu fico assim é isso que ela só você vê que casa de vó é uma das coisas mais top do mundo você vê assim casa de vó sinto falta da minha avó que faleceu mano eu mas é isso para ter uma avó no mundo é você ter vontade assim de ir para casa dela chegar lá e dar uma abraçada e tal dormir tudo que você quiser eu tenho a minha avó mano que eu chego na casa dela ela eu sento converso com ela e ao mesmo tempo ela não oferece comida mano ela olha a beleza que essa avó tem na mente mano agora eu agora alguém tem uma avó que não deu nada manda eu tenho ó que briga é meu neto ele agora só come coisa não sei como é que chega aqui para mim não também nem pensa hora devia estar brigando com ele porque tá brigar com ele meu amigo a coisa mais difícil para você prestar atenção que avó da voz avó da voz que é isso a voz da avó é diferente da voz do vovô e para você ver que é diferente que a voz da avó é o seguinte você chegar para a sua avó e chegar e ela chega assim ó meu filho como é que você tá tá tudo bem ó eu estou aqui para lhe dar um presente que essa galinha aqui que ela tá bem por exemplo mas eu gostei tomar cuidado que ela tá chocando 10 horas por semana agora o vovô mano vovô ele bota a parece que está engolindo 50 bananas de um anozinho a vez mano para você ver que vovô é um é um dos sensacionais ele bota a voz mais grosso parece que todo vovô podia ser um vocalista de black metal sei lá vocês conhecem por aí a voz do vovô é o seguinte olha meu filho me diga uma coisa é me diga uma coisa por acaso você está na casa da manhã quando você chegar você toma beijo você toma beijo porque se não voa é a pista que você vai levar meu filho você vai levar uma brisa só então é isso aí galera espero que vocês tenham gostado ainda desse vídeo essa foi um simples vídeo para vocês eu vou ver se eu estou trabalhando aqui para a tela porque é essa tela aqui tudo isso e 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho